O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciaram hoje mudanças no cálculo do reajuste e na regulação do mercado de medicamentos. Também foram divulgadas medidas para acelerar o registro de remédios. O novo cálculo vai levar em conta a inflação, a produtividade e a concorrência da indústria. Segundo o Ministério da Saúde, o cálculo de reajuste foi atualizado para se adequar à realidade de hoje do mercado farmacêutico brasileiro. O novo índice de reajuste dos remédios será divulgado no próximo dia 31 de março. Basicamente, a lógica é, onde tem muita concorrência, medicamento que tem 30 marcas diferentes no país, você pode dar um teto maior, porque seguramente, como tem muita concorrência, a concorrência é quem regula. Já na outra ponta, é um medicamento que é patenteado e tem um único fabricante no país, se você não colocar ele, vamos dizer assim, com uma trava muito próxima, muito baixa, ele tende a aumentar, porque ele não tem concorrência com ninguém. Segundo o Ministério da Saúde, o reajuste no preço dos medicamentos deve ficar abaixo da inflação. A expectativa é que a mudança no cálculo provoque uma redução nos gastos dos consumidores de até 100 milhões de reais. Uma metodologia que dá um impacto mais real, mais concreto, e que produz uma redução de expectativa de gasto superior a 100 milhões de reais. O Ministério da Saúde também anunciou hoje um modelo mais simplificado para análise de preço e registro de medicamentos clone, aqueles que têm a mesma fórmula e método de produção que outros remédios de marca. A indústria que quiser registrar o medicamento vai ter garantia de manutenção de preço já praticado no mercado. A medida permite a ampliação dos clones no mercado, beneficiando o setor, que vai ter o processo acelerado, e os consumidores, que vão ter mais opções de marcas e preços disponíveis. Essas medidas que estão sendo anunciadas no que diz respeito a essas mudanças na precificação dos medicamentos registrados como clone, e elas vão, sem dúvida nenhuma, acelerar esse processo de análise da Anvisa e vai beneficiar de muito essa nossa capacidade de regulação, dando maior qualidade, sem hipótese alguma ter qualquer quebra no padrão de proteção sanitária, de segurança, porque nós estamos falando do mesmo produto. O Ministério da Saúde anunciou também que os laboratórios farmacêuticos vão ter que encaminhar a cada seis meses, ao invés de uma vez por ano. as informações sobre faturamento e quantidade vendida de remédios.